Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Para conde, para conde, para conde, para conde Para conde, para conde, quero ouvir, quero ouvir Para conde, para conde, para conde, para conde, para conde A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de butiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarmada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, não vai dar mais valor pra mim Para conde, para conde, para conde, para conde Olha só A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim A roupa tá amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desalmada, tem uma vassoura, tu passa no chão Meu Deus, estou se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, é sério, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, tu vai dar mais valor pra mim Para com Deus, para com Deus, para com Deus, para com Deus Para com Deus, para com Deus, para com Deus, para com Deus Para com Deus, para com Deus, para com Deus, para com Deus Para com Deus, para com Deus, para com Deus Quero me, quero me, quero me Para com Deus, para com Deus, para com Deus, para com Deus Paraconde, Paraconde, Paraconde Paraconde, Paraconde